Oi Equipe Vaperos, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou estar reagindo ao debut do Iris, gente, que eu tô ansiosíssimo Eu não vi teaser, eu não vi nada, eu só vi os teaser das integrantes, né? Que eu achei elas bem bonitas Então vamos lá reagir à música WannaKnow Então vamos lá 1, 2, 3 e... Fem! Ai meu Deus Mas será que vai ser uma farofa, gente? Porra, eu não vi nada, gente, de teaser Só vi as fotos das integrantes Tá vendo? Já tô vendo a produção, hein? Ai meu Deus Gente, eu tô muito ansiosa pra esse debut Não vai ser farofa? Ok Nossa, que lindas Eu não tenho uma baias ainda, tá gente? Que voz Gente, olha as vozes, que linda É o refrão Eu nem senti Gente, que música levinha Good vibes Eu amei Mas deixa vir de novo o refrão Porque eu nem senti Mas eu já amei É um conceito totalmente diferente que eu pensei Que ia ser Eu pensei que ia ser uma farofa É uma música mais verousão, sabe? Olha esse pré-refrão Olha isso Eu amei esse Nossa, eu amei muito Nossa, a gente não tem uma proposta totalmente diferente Uai A música mudou Olha o rap da gata Amei Deus, eu amei essas meninas Gente, olha esses vocais Essas vozes Nossa, eu vou fritar muito com essa música Deus do céu Amém Arrasaram Chocadíssimo Eu tô pasmo com ela, gente Eu amei Eu nem senti o refrão O refrão é muito gostoso Eu amei Amei as meninas lindas, gente Os vocais, gente Os vocais Meu Deus do céu Cada voz mais linda que a outra O cenário tá ok Eu achei que tá bem produzido pra um debut, sabe? A coreografia Os looks Tá tudo incrível Mas então foi isso o vídeo de hoje Que você esqueça de se inscrever E deixar seu like Deixar sua opinião aqui Se você já ouviu essa música Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Me siga em redes sociais Beijo, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau